Mais uma vez, Luiz Inácio Lula da Silva está provocando desconfortos internacionais. Agora, quem veio a público falar sobre ele, sobre um discurso que ele deu com o Macron, enquanto o Macron estava no Brasil, foi o embaixador da Ucrânia. Porque, durante a estadia aqui de Macron no Brasil, o Lula teve a capacidade de falar que ele não tem tanto medo, ele não se preocupa com a guerra na Ucrânia, porque, afinal de contas, o Brasil está bem longe das fronteiras com a Rússia. E aí, então, ele não tem tanta preocupação em relação a isso. Eu vou colocar para vocês aqui esse vídeo que saiu no Metrópole sobre o que a embaixada da Ucrânia falou sobre o Lula neste momento. E aí eu quero mostrar para vocês também uma matéria que foi postada no meu blog que o Lula pretende trazer o Putin, exatamente, para o Brasil, para o G20, tá bom? Mas a gente vai ler essa matéria depois, vamos ouvir o que a embaixada ucrâniana tem a dizer sobre a fala de Lula. Eu estou a tantos mil quilômetros de distância da Ucrânia, que eu não sou obrigado a ter o mesmo nervosismo que tem o povo francês, que está mais próximo, o povo alemão, o povo, sabe, europeu. E isso é saudável, porque, na verdade, nós todos vocês entendemos, que, embora geográficamente, essa guerra para o Brasil, para o todo o continente, ela realmente olhada bastante longe, mas, como a conu estão princípios internacionales, princípios internacionales, princípios internacionales, princípios internacionales, princípios internacionales, aqui, nós realmente vemos um outro mundo, isso é mesmo, não é outra, como a civilização, isso é um impressionante, que eu acho que as pessoas vivem na outra planetinha. sobre a guerra, e isso também é um sumo fato, aqui ninguém falar não quer dizer. Então, se você entrar no meu coração, o primeiro, o segundo, a gente que eu estou fazendo com os parlamentares, então a questão de guerra é a justa-não, porque ela não é fácil. Eu, por isso, todos os assistiram e vimos na frente de visitar presidente Macron, que ele vai para a Brasilí, para conviver a presidente Lula, mudar sua posição. Eu vou te dizer, na verdade, na verdade, na verdade, E aí hoje hoje aqui, em Américas, ela é absolutamente própria. Todos nossos brasileiros, eles, na grandeza, se dão apenas sobre suas geopolíticas, mas em primeiro lugar, sobre o econômico e businessais interesses. Então, se bem bem, não quer fazer nossos brasileiros E aí Por outro lado, nós todos percebemos, que Brasileia, mesmo durante a guerra, não é que continuou a economia e atorabilidade com a Rússia, com a país, com a agressora, mas ela eles possuíla. E não é só sobre o dóbril, que era tradicionalmente, que brasileiros durante dez anos de década de Rússia. E é só sobre o paila, é só sobre o diesel, é só sobre o mazut. Hoje, durante o desfilei da grandeza da guerra, Rússia contra o Ucrania, Brasilia se transformou na maior imporção, rússia da diesel. Bom, galera, então, a notícia é Brasil busca facilitar visita de Putin apesar de sanções de crimes de guerra, né? Como vocês podem ver aqui. E aí, o que está na matéria, né? Em uma tentativa de abrir as portas para a visita do presidente russo Vladimir Putin ao Brasil o governo brasileiro enviou um parecer à organização das ações buscando justificar a imunidade de chefes de Estado de países não signatários do Estatuto de Roma como é o caso da Rússia perante o Tribunal Penal Internacional. Então, esse é o jeitinho brasileiro de burlar as leis, ou neste caso os acordos internacionais para fazer com que a Organização das Nações Unidas permita, sem que Vladimir Putin seja preso, que ele venha ao Brasil. Porque no acordo internacional, o que acontece? Se o Putin for para qualquer país que esteja dentro do acordo, né? Que está punindo ele por crimes de guerra ele deve ser preso. Mas o Lulinha está tentando encontrar um meio nesse Estatuto de Roma aqui para fazer com que ele venha para o Brasil, tá? A medida vem gerando controvérsias tanto no âmbito nacional quanto internacional devido às acusações de crimes de guerra contra o ditador. O parecer elaborado pelo governo Lula e submetido à Comissão de Direito Internacional da ONU visa facilitar a participação de Putin no encontro do G20 previsto para ocorrer no Brasil em novembro deste ano, tá? Porém, a iniciativa brasileira enfrenta críticas tanto dentro quanto fora do país levantando preocupações sobre o papel do Brasil na cena internacional e sua postura em relação aos direitos humanos. Pois é, a crítica está correndo solto, Brasil. Correndo solto em relação a tudo. Mas há uma coisa muito importante a ser dita, que é isso aqui. Enquanto alguns enxergam a possível visita de Putin a uma oportunidade de fortalecimento das relações internacionais em alinhamento geopolítico e esse alinhamento geopolítico é, claro, em relação ao que a esquerda deseja para o mundo, né? Esse alinhamento político é quais são os interesses do Putin, né? Da Rússia em relação às coisas internacionais a todos os acordos internacionais. Outros interpretam como uma tentativa do governo brasileiro de se distanciar do Ocidente em favor de uma aproximação com as potências orientais como Rússia, China e Ira. Tá bom? Esses são, eles querem formar uma cúpula, esses países aqui, contando com o Brasil, claro, para se unirem, tá? A possível visita poderia gerar atritos com países ocidentais como Estados Unidos e Europa, levando até mesmo ao esvaziamento do G20 caso ocorre protestos e cancelamentos de visitas de delegações. Eu acho que o Putin não vai ser aprovado, claro, e mesmo se ele fosse liberado eu acho que ele não viria porque ele não vai correr esse risco, tá? De sair do país dele onde ele está no conforto, né? Que ele domina tudo por lá e for para o G20 onde qualquer coisa pode acontecer com ele no G20, né? Porque, afinal de contas, muitas pessoas não concordam com o que ele está fazendo na Ucrânia. E é isso, galera. Então, este cara aqui está se unindo a muito mais as ditaduras do que a democracia por mais que ele fale que é uma pessoa que é a favor da democracia. Democracia é uma coisa que ele não quer. Inclusive, tudo que está acontecendo no Brasil hoje é proposital para que os brasileiros entrem em conflito, briguem entre si para que as pessoas não se unam contra o governo. Quanto mais o governo estiver, as pessoas estiverem divididas, as brigas estejam divididas, as pessoas não se unam a favor de uma única coisa, ele vai continuar ganhando. É por isso que ele faz o que ele faz. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Até a próxima. E tchau.